Voltamos a falar do Carnaval em Minas, em São Lourenço, no sul do estado. A bateria da Mangueira foi uma das atrações. Centro da cidade lotado. O Carnaval de São Lourenço, mais uma vez, é sucesso de público. O Carnaval sempre foi importante para a nossa cidade, porque é uma cidade turística. E nós trouxemos o Carnaval de volta para o centro. E por isso todo mundo ficou muito feliz. Esse belo Carnaval da cidade atraiu muitos turistas aqui para São Lourenço. É o caso desse grupo aqui de Alpenas. A gente conhece o Carnaval daqui tem muito tempo, sabia que era bom e veio para conferir. Realmente o Carnaval daqui é muito bom. E já que é Carnaval, nada melhor do que vestir uma fantasia. Mas você não está com a fantasia errada, não? Não, eu vim com a fantasia porque eu sou daquelas que gostam de tudo de festa. A bateria da Mangueira foi uma das atrações do Carnaval de São Lourenço. A velha guarda da bateria nota 10 levantou o público. É uma felicidade muito grande para todos nós da velha guarda musical da Mangueira. Vim representar a estação primeira de Mangueira aqui em São Lourenço. As passistas da Verde Rosa mostraram muito samba no pé. Eu gostei muito do Carnaval aqui. Muito interessante, muito gostoso. Primeira vez que eu venho passar o Carnaval no Brasil. Eu gostei muito do Carnaval.